Ao contrário da expectativa, o projeto de redução no número de vereadores de cravinhos não entrou na pauta da sessão de ontem. Faltaram assinaturas das comissões. Ou a população sabia disso, também não tinha interesse nenhum no objetivo do projeto, que reduzia para nove o número de vereadores da cidade. Afinal, apenas duas pessoas acompanharam a sessão. Ele foi dado entrada na Câmara através da iniciativa do presidente da idilidade e mais seis parlamentares. A Câmara Municipal de Cravinhos tem 13 vereadores. Cada um recebe em média R$ 8.200, fora os encargos. De acordo com os vereadores autores do projeto, a redução traria ao município uma economia de R$ 1.500.000, mas ele não acabou entrando em pauta. O projeto teve todo o amparo legal do departamento jurídico, as assinaturas para que fosse para a leitura, mas nas comissões o projeto esbarrou. Faltou assinatura de vereadores que fazem parte das comissões e eu não posso pôr o projeto para ler. Não colocando o projeto para ler agora, eu creio que vai ficar prejudicado, porque é um projeto de validade vencida, tem um prazo legal para ser votado. Segundo o presidente Cabelinho, ele deve se reunir ainda hoje com os vereadores, mas sem muita perspectiva de mudança. O prazo de dez dias que nós temos legalmente não vai dar para ser apreciado. Infelizmente, eu acho que vai barrar o projeto. Amanhã nós vamos reunir, mas eu creio que não me chegou às comissões, algumas assinaturas que faltaram me prejudicou o projeto. Até uma réplica do cheque no valor que representaria a economia para o município foi elaborada pelo presidente, com a intenção de apresentar a população na sessão de ontem. Nem o povo compareceu e nenhum projeto foi lido. Alguns vereadores até comentaram que o valor durante quatro anos não traria efeito nenhum à prefeitura, o que discorda o presidente da idilidade. Nove vereadores seria o suficiente pela cidade, pelo porte que nós temos hoje, eu creio que daria muito bem. Mas quem falar que um milhão e meio de reais é pouco dinheiro, está com muita grana para gastar. Eu creio que seria uma boa grana para os cofres do município. Luiz Fernando Luffe, de Cravinhos, para o Jornal da Clube. Agora ao vivo, Rafael Aguiar traz mais informações. Rafael? Pois é, André, é uma resposta que a população espera. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, eu converso agora com o Igor Lourenço Sato, que é cientista político. Igor, explica para a gente, os vereadores foram irresponsáveis diante de um assunto tão importante como esse? Boa tarde. Boa tarde a todos. Sim, foram irresponsáveis na medida em que era um anseio da população de Cravinhos em ver esse projeto, ao menos ir a plenário e ver a posição de cada vereador, se aumenta, se diminui ou se mantém o número de cadeiras. Mas, acredito que sim, deveria ter tido um pouco mais de expertise para ser levado a plenário esse projeto. As câmaras têm até outubro, um ano antes das eleições, para alterar o número de vereadores. Ainda dá tempo dos parlamentares de Cravinhos votarem essa matéria? Esse prazo é porque toda alteração na lei eleitoral, ela deve ocorrer um ano antes das eleições. Como nós temos eleições em outubro do ano que vem, ela deveria ter ocorrido agora, entre 4 e 6 de outubro. Depende muito do regimento interno da Câmara e da lei orgânica do município para saber o prazo, quantas sessões e o prazo exatamente para se modificar algum artigo da lei orgânica do município. Eu acredito que não dê mais tempo ainda, porque deve ter uma tramitação diferente e mais rígida essa alteração. Porque as câmaras deixam assuntos importantes como a redução de vereadores para discutir sempre no final do prazo, isso é imoral? Sim, se a gente verificar uma má fé realmente dos vereadores em não querer votar esse projeto, configura-se uma imoralidade, até porque eles representam a população de Cravinhos e os interesses da população é que devem ser levados em consideração. Só duas pessoas acompanharam ontem a sessão. É preciso que os eleitores se envolvam com os assuntos da Câmara e cobrem seu vereador? Essencial. É essencial que, nesses casos e em outros, até pequenos projetos de lei que envolvem a população, que a comunidade participe, que vão na Câmara Municipal, que vejam as sessões, que se manifestem, procurem o seu vereador, outros vereadores, conversem. Tem que haver uma maior participação dentro do Parlamento. As administrações têm hoje inúmeras dificuldades financeiras. Reduzir a quantidade de vereadores é trazer economia para os cofres públicos, Igor? Eventualmente, sim. As pessoas precisam entender que o repasse que a Prefeitura, que o Executivo faz aos legislativos todo ano, esse valor está na Constituição Federal. Se você diminui o número de cadeiras, você significa que você tem um número menor de vereadores por mesma quantidade de dinheiro. O que a Câmara deve fazer realmente para economizar também e diminuir nos vereadores é reduzir, fazer um projeto e reduzir o repasse realizado pela Prefeitura. Igor, agora aquele questionamento que a gente ouviu muito aqui em Ribeirão Preto no passado. Quantidade representa qualidade nas câmaras? Não, não representa. A quantidade aumenta a representatividade, aumentando as chances de alguns setores e comunidades elegerem algum representante. Mas a qualidade, isso não significa que vai haver mais qualidade do parlamentar e do vereador. Deve-se olhar realmente a equipe que trabalha com o vereador e o trabalho que cada vereador vem fazendo. Igor, muito obrigado pela sua entrevista aqui no Jornal da Clube. Daqui a pouco eu volto para falar que o DAEP não estaria cumprindo um prazo para solucionar falta d'água e ainda assim quer aumentar a tarifa para a população. Mais uma, viu, André? Mais uma. Até já, Rafael. Obrigado.